Boa noite Aqui é o meu vó E quando a gente tava lá em BH Pensando o que ia fazer e decidir lançar um álbum de Miami A gente não sabia que hoje a gente estaria comemorando o álbum de batina do álbum Baile E também estamos concorrendo a Albão do Ano lá no MTV Do ex-membrado do baile Boa noite e bem-vindos ao baile Boa noite e bem-vindos ao baile da UFÉ Vai empaixar que a cama é de saudade do dia E olha só pá Dona Maria Olha só pá Ensina a sacia que a polícia tá na rua pra matar ou pra prender Com o tempo e o nosso mano amanhã pode ser você E a real da vida é fazer a vida ser melhor pra gerar Boa noite e bem-vindos ao baile da UFÉ A carinha faz, vai tá terrível Mas vai comer esse safado e vem pro baile Paz no coração Geral consciente Mulher não põe a mão Molecada tá ligada Se é sim, não é não Avisou Já vai vencer de navão O breitinho já tá na área Meu Deus, que saudade do lipão Junto com a gente no baile não A noite é boa e sou um endereço Cê já sabe A cabana é um fluxo Vem que hoje vai dar geral no baile De facinho cê já sabe Todo junto, um pra lá e dois pra cá No ritmo dançante cê gira pro meio e desliza Só não esquece a guitarrinha Geral consciente Mulher não põe a mão O legado tá ligada Se é sim, não é não O breitinho ali Já me vi O brilho já tá na data Pra mim é trabalhador E a cabana tem elevada O barulho E ninguém vem de dragador Ali a bateria Toca até no baile Fui zoar com a gente 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 no baile O que passa? Um dia quase acaba Tem nova chance De provar que a gente pode Fechar com a gente no baile Fui zoar 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 com a gente no baile Vai, me dança Quando em luz é sabido Faça um live de paraíso, sabido Só faz um jogo, só faz um caso O mais bravo que eu conheço certo Vá, vó! Vá, vó! Vá, vó! Vá, vó! O criminha foda é minha Gança sete em prega Dalla pipia, é um crime Não me canso de negrar É da barroquinha Lá vai ter barroquinha Nossa gestão da amorezinha Não tem guerra, nem caô Todo mundo tem dinheiro Raquel Zomi Tança aqui Pizarro de doce cheio todo dia Essa é a rotina do voo O braço e ninja no cachorro E na frente da bancada Pro tirão vou te pegar Vou dançar logo esse papo Antes dele acerta a união Da velha força Especa 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 a união Especa a união Da velha força 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 Brava, tá velha Da velha força É a rotina do mundo Especificar em conta quase tudo Mesmo as fracas Ficou curto No meu sonho de liberdade Elas são os muros Na missão de pensar Que eu vou cair na depressão Mas eu não vou Não deixe de me seguir Mas se quiser O querer é poder Certamente Pra quem sabe onde quer chegar Fazer o corre é preciso Abençoados os seres Que estão comendo Contentidos Antes de zero Verbo Hoje é a verba Os problemas são reais Os dólares se desistir Era isso Não era isso Vou gastar no rap O meu compromisso Não é aberta Juntos serviços Perguntas Se vem em vão É o seu Eu já me vi Muito por isso Agora eu quero é viver Aos furos eu compartilho Tem um sonho É tão pequeno Pra quem sabe te ver Venho provar Que é possível É só dizer Variamento Lugar do seu prédio Na estrada Vendo os conselhos Não me trazem nada Ouça a liberdade Pode ser conquistada Jamais recuperada Ser livre é ter uma vida E o poder de realmente Poder preservar Deixa cair, irmão Mas hoje eu tô aqui De pé no chão Me meti Lembrei de me esquecer Aonde estive E o bom de estar na luz É refletir Veja, velho, irmão Mas hoje eu tô aqui De pé no chão Me meti Lembrei de me esquecer Aonde estive E o bom de estar na luz É refletir Na verdade Felicidade é o espaço Entre o sonho e a realidade É a jave pra se viver Black, Black Não é ter de tudo E sem amar Tudo que eu tenho Paciência, problema vai Vem pra cada quem Ou verá, verá Vamos lá Por favor Não ria do meu tropeço Sou mais duro Do que peso Ou mais forte Do que vale Eu vou no índio Me libertar Do medo de perder Pela vontade de ganhar Tudo ou nada Penso ou faço Acreditar em mim mesmo Será sempre o meu primeiro passo A verdade é relativa Quando anos com vições Se tornam bem mais perigosas Isso é mentira Tem de ser o que se soa O que se sua A queca de mata Também pode ser Se eu não virar Eu vou ser Só mais um O comum E o pior risco É não correr risco Nem de não ser O que ser tem que ser Depende demais Se deixar de ser quem fui E não olhar pra Discipline sua rotina Não deixe que sua rotina Se torne sua disciplina Seja em Deus Se sua sinais É de tanto perseguir E a perfeição Que chegamos Até a certeza Vai jogar Vai jogar Boa noite São Paulo Boa noite São Paulo Nunca mais vão me chamar de pobre Nunca mais vão me chamar de sujo Nunca mais vão me chamar de feio Nunca mais vão me chamar de mal vestido Eu tenho um plano Eu vou ficar rico Eu tenho um sonho E esse ano ele me deixa rico Deixa a família Pera emprego Que os amigos Deixa a família Tem emprego Melhoria é o que eu quero E a maioria tá quebrada A maioria os alguns se dizem ser Porque tão quebrados Falsidade Que nem de web Vários falsificam Tênis De vivência Sabe ser ouro Falsicidade Dividindo o mesmo assento Que nem Grim Brand Apertando a mão de quem Você não quer no jogo Ei Esse ano eu tô de volta ao jogo Nem precisaram matar Meu cachorro Eu vi da lama Eles no asfalto Vocês queriam show de treco E isso é um assalto Ei Fora da boca Nunca nos veitando Acho que agora eu abro fácil Uma conta no banco Quantos burros eu levei Mas não me escureci Ninguém vai dizer Que eu não mereci A real daria um filme Eu não assisti Eu não li Eu não vi Eu tava ali Estar aqui Ei É um milagre Tanto atravessei O mar vermelho Hip hop Deve ser um santo Nunca mais vou dizer Para os meus filhos Não Nunca mais vou perguntar O preço Mano Eu nem quero Saber do preço Esse ano Eu fiquei rico E comprei tudo E comprei tudo o que eu mereci Eu sei Casa no lúdice É nada mal Tralhas no lúdice É nada mal Cara de vicina Eu pedi pra Deus Uma nave Pra Michel E dizer E dizer Essa vai pros amigas Amiga Eu tenho um sonho Esse ano Mas quando é de vida Vamos mudar de vida Na moral Vendendo as imigolas Você já vai deixar de ser Eu tenho um plano Eu vou ficar rico Eu tenho um sonho Esse ano Ele me deixa rico Deixa a família Pra emprego Pros amigos Deixa a família Pra emprego Pros amigos Eu tenho um plano Eu vou ficar rico Eu tenho um sonho Esse ano Ele me deixa rico Deixa a família Pra emprego Pros amigos Deixa a família Pra emprego Pros amigos 7 anos 17 anos 17 anos 17 anos 17 anos eu, 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 17 anos eu tenho 20 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 anos eu Se não passar a polícia, se cala a gente! Tira de mim de casa, mano! Pô, tem que subir! Tá ouço, tá ouço! BH no Rio, no Norte, no Sul, no Nordeste Tem que ficar esperto, sabe por quê? A polícia, compadre, vai matar qualquer um! Vai, vai matar qualquer um! A polícia, compadre, vai matar qualquer um! Vai, vai matar qualquer um! Vai, vai matar qualquer um! Quando começou a operação Não temer, ver, não tem pra onde correr Pode me indicar nesses engraçados A luz do sol matando pra todo mundo ver Todos virão que sempre fizeram Era um morador, todos disseram Tem que ir no chão Dois blocos, sempre Pra polícia militar, operação Vai, vai! A polícia, compadre, vai matar qualquer um! Vai, vai! 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 Eu fecho com o Leopérico, certo? E o bagulho é esse. Mas esse ano nós vamos dar o país de qualquer jeito. Eu ganhei. O Leopérico, ele foi lá no meu estúdio e me deu. Caralho, você viu que moral? Você viu que moral, vó? O nosso futuro presidente da república falando no nosso estúdio lá. Você viu? De querer. Os criada vivem e vai de querer. Nove, dez, do pai, então de... Camisa do esse. Ciclone, bigode, filhinho. Doente, Juliette. Barba é uma cor pra combinar com querer. Os criada vivem e vai de querer. Nove, dez, do pai, então de... Camisa do Messi. Ciclone, bigode, filhinho. Doente, Juliette. Da mesma cor pra combinar com querer. Os criada vivem e vai de querer. Nove, dez, do pai, então de... Camisa do Messi. Ciclone, bigode, filhinho. Doente, Juliette. Da mesma cor pra combinar com querer. Fala, bom! É foda. Quando o toque é salto, só no baile. O mundo queima na moral. Geral, lança um passo. O papo é te. Dois pro lado. Girando pro meio. Meu Deus, como os cria. Sou das meninas. Para. Chora, não disse. Por onde? Sala, não nos cria. Joga, bunda, fuma. Prova, sorte, tá do nosso lado. Tudo louco no bailão de querer. Os criada vivem e vai de querer. Nove, dez, do pai, então de camisa do Messi. Ciclone, bigode, filhinho. Tem nenhum, da mesma cor pra combinar com querer. No baile da sete, pega o fé, o fé. No baile da VIP, tem o fé, o fé. Vem zoar no morro. Porque se não cortar em cima, você vai ver melhor se querendo Corta aí, corta aí, corta aí, corta aí Vamos mandar mais um aqui É isso Tamanho 41 Eu vou Ó, tamanho 41 pro homem que me disser qual que é a data de lançamento do álbum da Beyoncé Ninguém sabe Você viu que recado? Dia 29 de quando? Qual que é o nome do primeiro símbolo do álbum? Ei, gente Parabéns pela safinha, né, viu? Eu lembro que quando eu ganhei minha primeira quinta lá no governo do mundo, eu fiquei felizão A gente sabe que tá montando uma luta Os barcos estão no mesmo caminho Vamos rever a conciliação de classe Tá na hora, gente? Não, nessa No, no, no Não, nessa No, no, no No, no Não dá pra explicar o que rolou comigo Difícil acreditar, sério, não é consigo Sempre te demonstrei, estou interessado Pessoa em você se ligar e me chamar de amigo Tudo bem, a gente zoava nos vales A serra do morro, as pedras é foda Você sempre gostosa, me estiga pra caralho Mas eu sempre te pratei com respeito Não dá pra acreditar no que rolou comigo Difícil explicar, sério, eu não consigo Naquela noite eu ia te fazer uma surpresa Foi quando eu vi você chegando com outra pessoa Eu não me lembrei A expressão em meu rosto foi medo, desgosto Quando eu estive dançando pra frente, pro lado Esse era o nosso passo, o passo que um dia eu resolvi Não, não era, não, não era Não, não era, não, não era Só você e o seu, meu amigo Você não deseja, vem pra mim Não, não era as suas projeções em mim Não, não era, não era as suas projeções em mim Bem-vindo, bem-vindo. DJ Boss. Cundura de baile. Música eletrônica de favela, certo? Vai-vindar o set. Vai, seu filho. Talvez o seu querido é. Quem cantar não te vira dançar. De grafite, ciclone, mexeu como um homem. Momento, vá. Nessa noite vai ser linda. Seu sorriso vai ser noite ainda sincero. Meu desejo tá no tempo. Me dá um motivo pra mudar de te dar. Posso fazer o que você quiser. Posso roubar do céu, solto as mãos. Eu faço tudo pelo nosso amor. Que a dor no mundo está ficando. DJ Boss. Vamos! Vamos! Gostando ali! João... Não vai falar! Não vai falar! Não vai falar! Vamos nos pés... E batalha dele! Eu tenho tocado! Posso fazer o que você quiser Posso roubar o céu Eu faço tudo pelo nosso amor Que a cor e o tempo está ficando Faça um chique, veja o que eles Posso fazer o que você quiser Posso roubar o céu Eu faço tudo pelo nosso amor Que a cor e o tempo está ficando Charnosa Cheirosa Nossa Nu Nó Nossa Nossa Que mulher charmosa Cheirosa Nossa Que mulher charmosa Que mulher charmosa Nossa Que mulher charmosa Cheirosa Nossa Que mulher charmosa Minha Que mulher charmosa Minha Caima Ei, ei Sinta solteira, vamo, fica de caça 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 Posso fazer o que você quiser Posso roubar meu cérebro só com as mãos Eu faço tudo pelo nosso amor Que amor, meu Deus tá ficando rompo e sensação Muito obrigado Obrigado, seu amor Até a próxima Se liga aí, que eu vou tacar, hein? Cuidado, gente, pelo amor de Deus Não me processa, tá? É Não me processa, porra Nossa senhora Tinha umas meninas dançando aqui, ó No canto aqui, ó Cadê elas? Elas dançou todas as músicas Quem eram? Eram vocês? Não eram vocês não, era? Fala sério Que dançou todas as músicas Estão ficando com os amigos Estão ficando com os amigos Como que eram vocês? Eu sou com vocês Eram vocês mesmos? Estavam nozando? Meu só amor Estavam nozando Estavam nozando Muito obrigado, gente Paz no coração, é isso Música necraca de pavela é isso Tá ligado? Mas vem de lá e vamos voltar para lá agora Deus abençoe